Acho que eu já vim há uns seis ou sete, umas seis ou sete imersões, eu falo toda vez que eu tenho a possibilidade de vir, né, eu venho com o maior prazer, eu acho que é um dos lugares que eu mais gosto de estar, né, inclusive no início, na primeira e na segunda imersão foi muito interessante, porque assim, a minha reação quando eu cheguei, voltei pra São Paulo, né, vim pra cá, realmente nesse paraíso, eu voltava pra São Paulo e eu ficava muito mal no primeiro dia, no segundo dia eu falava, gente, aquilo era um sonho e agora eu caí na realidade, aí foi a primeira vez foi assim, a segunda vez foi assim, mas depois é interessante, né, que conforme eu fui vindo, né, fui participando, a gente vai aprofundando os conhecimentos através de várias atividades, eu consegui voltar pra São Paulo e manter essa energética maravilhosa que é daqui com as pessoas que estão incríveis, então eu acho que isso tá sendo uma experiência de vida, eu acho que é um histórico muito interessante pra mim, e hoje assim, eu me sinto como se fosse assim, pertencendo a esse grupo, né, as pessoas, as que já vêm há muito tempo, a própria equipe, aqui onde ficamos no hotel, e com os novos, né, com as novas pessoas que aparecem, que vêm conhecer, vêm perguntar, é bárbaro, é... Bom, o que não falta é atividade, acordamos assim, logo pela manhã já tem os exercícios de energia estudantes, então a gente já acorda, são 30 minutos onde a gente tem o contato com a natureza, os pássaros, hoje mesmo de manhã eu vi um tucano maravilhoso, então assim, a gente tem essa proximidade com a natureza que já faz muito bem, depois temos, né, o café da manhã, temos as atividades, hoje fomos na aldeia do divino, temos o passeio aqui no parque das águas, onde tem vários tipos de águas, são super saudáveis, elas funcionam até como tratamento, temos vários workshops de autoconhecimento, onde nós fazemos a leitura e tem a troca, né, de conhecimento, das impressões, das sensações, temos pintura de azuleja, a Vizela dá também essa aula maravilhosa, e outros professores também maravilhosos, tem a dança, tem a música, tem psicocine, bom, eu acho que, assim, são atividades diversas, onde a gente sempre tem a oportunidade de conviver e ter essa troca com essas pessoas aqui, é muito bom, que é colaborativa, então a gente sempre nota isso, né, que a gente faz o bem em todo, o mínimo ato que a gente faça na vida, né, o mínimo gesto com o próximo, isso reverbera tão bem pra gente, então a gente aprende muito, né, que é na ação boa, é que a gente tem esse sentimento, que floresce mesmo, e a gente sente essa vibração tão especial mesmo, é uma cidade muito pequena, mas a gente consegue sentir como as pessoas ficam felizes ao receber um jornal, a conversar, a dar um bom dia, e ter essa troca, né, o que é a trilogia, e vem essa conversa e esse enriquecimento da gente ter esse contato com o outro que nós nunca vimos na vida antes, né, anteriormente, então essa atividade foi uma experiência muito bacana, muito gratificante. Hoje nós fomos à aldeia do divino, fizemos lá uma leitura muito bonita do livro Parousia, do último livro do doutor Norberto Kep, e fizemos também a reflexão com todos, né, em círculo, embaixo das árvores, é um lugar muito bonito, onde também tem esse contato tão próximo à natureza, né, onde tem uma fonte de água viva, né, muito linda, e fizemos todo o trabalho lá, voltamos, agora está tendo o psicocídio, então, e amanhã continuaremos com a exposição das obras de arte, das esculturas, das pinturas. Isso. E aí